olá olá pessoal vamos tá rodando hoje aqui uma distribuição linux chamada blue star né blue star linux eu não sei em qual distribuição ela se baseia né mas eu vou colocar aqui em eu vou colocar aqui como se ela fosse um oeste não oeste linux talvez seja baseada eu não vou colocar 10 em 64 bits e vamos colocar somente mesmo blue né e deixar mesmo giga e talvez não travesse aqui no dvd vou tá disserindo aqui a iso dela aqui ela é e nessa iso aqui ó blue star blue star blue star linux 32 bits eu tinha colocado aqui 64 mas eu vou tá mudando aqui essa versão e colocar devem 32 bits e aí vamos tá iniciando ela aqui e aí e vai cancelar que a gente já inseriu ali né iso e lá abriu aqui a tela de boot né vou tá dando um enter aqui pra gente tá rodando ela mesmo modo live eu vou colocar aqui em modo de alocamento né para a gente tá e colocando aqui em tela cheia né e ela tá carregando aqui pra nós eu coloquei ali deve né devem 32 bits mas eu não tô enganado eu acho que ela é baseado mesmo no do oeste linux e leva a distribuição rolin release e tá carregando ali né tá carregando os iniciando ali os serviços né do linux e é normal todas as distribuições linux né ela sempre aparece esse monte de leito ali né da parte que eu vi pec-meia né pec-meia tem um né então pec-meia do s-linux né sabemos que o s-o-s-linux é estação de pacotes pec-meia né pec-meia e eu acho que ele usa também o pkg né e aí você vai estar digitando aqui no comando pkg menos s né install para você tá instalando as dependências pacotes aplicativos programas né quando terminar você vai estar distante comandos né esse é de cada distribuição é diferente né e já no na distribuição de rpn né tipo a red-red sete sem que o s fedora outros e a gente tá diva a gente vai estar usando o comando iam né iam install e vamos aguardar aí esse boot né tem que ver como um e tá minimizando aqui um pouco e vai tá e vai tá botando aqui o blue star só para entrar dando uma pesquisada aqui e não está limites e ela foi direto por distro art né e vai estar carregando novamente ela já tá carregando para nós né e vai estar aqui aqui no site da distro art ela fala algumas configurações da disto né aqui no linux base em baseado mesmo no ash linux né que mostra no site e vamos aguardar aí o carregamento vai aparecer para nós do mouse né o íconezinho do mouse e a gente vai dar uma olhada aqui no site né e nós que a gente deveria ter colocado mais memória ram né tá procurando aqui o site mesmo em que se da distribuição mas nós encontramos eu tô demorando muito eu vou tá desligando vou tá fazendo mais umas configurações aqui colocando mais memória e vou colocar aqui 2 gigas e aí o monitor em geral tá colocando mesmo na este né Vou colocar este 64 Dá ok E vamos carregar aqui novamente Vamos dar um enter aqui Ele vai carregar para nós os dependentes para carregar novamente Como a gente colocou mais memória RAM Ali mais armazenamento Eu acho que agora vai ficar melhor Enquanto ela carrega ali A gente vai só dar mais uma conferida aqui Na ISO Para ver se a ISO Ela é 32 ou 64 bits Ela é versão 32 bits Eu coloquei 64 bits Mas acho que não vai dar nenhum problema não Na Destroyite aqui Você pode estar baixando nela Já apareceu aqui o mouse Para a gente Agora só nos resta Vamos aguardar aqui Ele já apareceu mal para a gente Como é que a cabeça branca está nem espalhando não E aí E aí E aí E aí Vamos aguardar aqui Vamos aguardar aqui o mouse E aí E aí E aí abriu não por que você não faz grande agora eu sou oi e ai e ai e ai oi ai oi oi Tchau, tchau. 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 Olá pessoal, carregamos aqui o sistema, demorou mas carregou para nós a interface do usuário. Tchau. 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 clicando com o botão direito aqui nos damos algumas configurações da configuração do painel a gente vai ver aqui bfls painel pode estar adicionando algumas coisas ao painel aqui né mas fora isso apareceu aqui né passar um do sistema do lado aqui a gente não vemos nem em cima aqui se tem algum outro ícone até me clicando aqui aparece um ícone aqui onde aparece para nós um menu né me parece ser o caderno é bem parecido com cadê mas vai estar explorando ainda aqui vamos explorar e vamos estar explorando aqui e me dá um ícone aqui chamado amaroque né oi é e temos aqui outras opções e me deu uma opção aqui de oi é tá gravando cd dvd essas coisas aqui em cima que ficou menu né é um menu e eu acho muito parecido com cadeia mas vai verificar para ver se esse ambiente gráfico é o cadeia ou não aqui insiste em configurações e as configurações padrão do sistema né tá com esse tema que eu vou colocar esse tema dark aqui para ver ver como é que fica vamos em aplicar e aqui o windows menu tá aplicando o tempo vou voltar de uma modificada e é parece ser o cadeia mesmo nós vamos aqui informação do sistema que ele mostra para nós é o ashlinux 32bit é baseada no ashlinux né e aqui ele mostra o cadeia plasma 5.22 kdf framework que é o 5.83 que teve aqui o s1 quer né o 5.12 é um perno bem atualizado sistema de janelas aqui é o x11 né x11 a gente tem aqui o o que é algumas configurações do cadeia mesmo cadeia tem muitas configurações para você tá malinando mexendo na personalizando quem sente mas a gente vê que é um cadeia foi um pouco bem modificado né que pela equipe da distribuída da da onda a balde cadeia e algumas configurações aqui não está fechando é uma disto bem rápido ela é 32 minutos aqui na área de trabalho ela já deixa seu menu aqui né que eu mudei o tema que nós temos uma calculadora né que nós temos o calendário temos o menu aqui do aqui do caderno eu apliquei esse outro tema ficou mais diferente né como é só se ele tá mexendo tá achando as coisas tem um file zila né que get k get né que get que torrent é o aplicativo de torrent aqui né do caderno gamers internet aqui são os aplicativos relacionados à internet multimídia tem várias várias vezes aqui tem um aplicativo chamado amaroque que eu abri ele aqui para a gente dar uma verificada e eu acho que ele é um aplicativo dele o de música né ele é um aplicativo de música vou tá fechando aqui uma produtor de música vou tá fechando ele e tá olhando mais coisas aqui quem se tem né se tem a gente tem o console né vou tá abrindo aqui o console para a gente tá digitando um comandozinho aqui vou tá digitando aqui o comando o name né esse comando funciona geral né o name menos a que ele mostra para nós aqui a versão né linux blue stack a distribuição que é no 5.12 este né é baseado no oeste e no linux ela é 32 bits aqui é o comando o comando pacman ele é o comando usado no oeste né pacman menos essa vou colocar aqui update e é deu errado aqui eu colocar só pacman menos é só assim não a gente utiliza também do pkg né pkg foi digitado aqui pkg help para ver se ele vai e não foi eu conheço pouco né sobre essa distribuição mas ela se utiliza assim de alguns pacotes pacotes chamados pacman né para quem mexe com ela vai saber manipular a gente não vai falar sobre isso aqui vai deixar falar sobre isso em um outro vídeo né debatendo sobre as distribuições né rolling release como funciona né seus seus programas instalações de pacotes etc para o vídeo não ficar muito extenso a gente está só dando uma olhada de por dentro dessa distribuição aqui nós temos dois tá clínicos instalação para estar instalando ela utilitários os utilitários aqui tem várias coisas né tem hp device manager programas da hp aqui e tem muita ferramenta aqui né é um viagem aquela editor de texto muito conhecido aí temos os pacotes aqui no site office aqui que é o office 4.1.9 já tá instalado aqui o open office não é o librioffice é o open office né é que vai estar vindo aqui em configurações e mostra todas as configurações aqui do cadeia tem o cadeia conecte cadeia conecte lembrando que ele já está na loja de aplicativo do Windows 10 né aqui temos um sistema de arquivos multimídia eu vou tá só caçando ali a a loja né a loja de de aplicativos aí do e dessa distribuição procurar aqui ver se ela tem uma loja de aplicativos games gráficos e vai estar aqui em utilitários né utilitários e vamos ver sistema acho que ela pode estar aqui sistema que tem um grupo e costumir né que você tá costumando grande né é o gerenciador de de boot né de inicialização lá e temos aqui lá o console tem eu acho que eu não eu não tô encontrando aqui a loja de aplicativos né loja de aplicativos ela sempre ela vem e é e nas distribuições né que temos graça temos o guinú imagem aqui no imagem manipulador se você tá mexendo com imagens aí né o desenvolvimento a gente tem aqui em várias ferramentas né é o plasma engine explore tem as ferramentas que tem aqui ó e é isso pessoal é uma distribuição muito bonita muito parruda né assim eu vou tá mudando aqui o papel de parede dela aqui pra gente tá configurações de wallpaper de desktop vamos caçar aqui outro alguns outros wallpapers né vou tá colocando esse wallpaper aqui do desse carro né eu achei bem legal esse negócio do carro aqui temos outros aqui também né e temos aquela lá que tem um nome e eu gostei dessa do carro ali esse do carro ali achei legal e tá aplicando o bem legal né vou tá tirando aqui até um print é um print dessa da sua tela e a gente tá depois para colocando aí na no vídeo aí a primeira votar eu tô fazendo isso aqui não tem um vencedor de sessão aqui donalds caso você queira tá cooperando aí né e é isso pessoal a distribuição vai estar disponível para download né para vocês queiram baixar uma distribuição bem legal gente a gente pede para vocês like no vídeo inscrição nosso canal aí nos ajude a crescer né pessoal a gente tá colocando sempre distribuições Linux variadas de todos os tipos né vamos fazer vídeos aí falando sobre pacotes né vários pacotes né pacotes da rtm.deb né que são das distribuições base base deb em ubuntu né é os pacotes da rtm que é da rede red cento é assim pacotes pacman né pacman que é e da distribuições é e linux no rolo que são rolo e release né vai estar falando sobre isso em outro vídeo né e a gente agradece a todos aí pela atenção deixe seu comentário deu like no vídeo se inscreva no canal compartilhe aí nos grupos né e fique com deus e até a próxima valeu pessoal